Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem, graças a Deus, começamos mais um vídeo aqui no canal, é um vídeo de vlog, de rotina, de zona de casa, tá bom? Vou dar uma faxina organizada aqui no meu quarto, mostrar uma comprinha que chegou aqui maravilhosa, vou mostrar pra vocês e já vou colocar ela aqui pra vocês verem, eu tô muito ansiosa pra usar, tá bom? Espero que vocês gostem, antes não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Gente, é muito importante você deixar aí o seu comentário, você curtir o vídeo, você compartilhar, tá bom? Que aí o YouTube entende que você gosta do conteúdo e vai indicar pra mais pessoas também, tá bom, gente? A gente tá num canal aqui, o nosso canal é grande, tem bastante pessoas inscritas, mas as visualizações são muito poucas, não correspondem aos números de inscritos. E às vezes eu fico desanimada um pouquinho por isso, confesso pra você, tá bom? Nem os vídeos de crochê, nem os vídeos de rotina, não tá alcançando o número ideal de inscritos que tem aqui no canal. Então, eu peço que você curta, compartilhe, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário aqui pra mim, tá bom? E isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então, chega de falar e vamos lá fazer essa organização aqui no quarto. Então, menina, chegando aqui no meu quarto, tem a mesinha com o computador, tem a cadeira. Aí, aqui tem a minha, essa cômoda aqui que eu faço de bancada, gravo os meus vídeos, aqui em cima guardo os meus barbantes, ó. Tem bastante coisa aqui, aqui tem alguns livros, bíblia, aqui tem crochê, as minhas pronta entrega, que eu deixo aqui. E também organizo os meus sapatos aqui. Então, tem várias coisas distribuídas aqui, mas tá bem organizado, tá bem legal por enquanto aqui. Eu tirei meu quadro de crochê ali, porque eu vou distribuir ele melhor ali, tá? Ele tava um pouco fora de ângulo, e esse espelhinho aqui, provavelmente, eu vou tirar também, tá? Então, ó, coloquei aqui. Aí, aqui a gente ganhou há pouco tempo esse móvel, que eu organizei com roupas também. Aqui tem um guarda-roupa, ó, tá? E aqui, a parede que eu tirei, a parede roxa daqui, tava me incomodando. A primeiro, é, em primeiro momento, assim, eu gostei bastante, mas depois não me adaptei, gente. Então, acabei e tirei. É, pintei a cor que já era aqui antes. É um palha, eu acho, se eu não me engano. E aí, coloquei o painel de macramê aqui nessa parede mesmo, acho que ficou melhor. E clareou bem mais o quarto, gente, ficava legal em fotos, tudo, mas no dia a dia não era legal, não, aquela parede, eu não gostei. Então, agora, eu vou limpar aqui, vou trocar roupa de cama e quero que vocês venham comigo, tá bom? Então, agora, eu vou trocar roupa de cama e quero que vocês venham comigo. Então, agora, eu vou trocar roupa de cama e quero que vocês venham comigo. Então, agora, eu vou trocar roupa de cama e quero que vocês venham comigo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei a primeira compra que eu fiz lá na Shopee, chegou super rápido, o prazo tava bem longo, mas chegou bem rápido, gostei bastante, deu super certo. O que eu comprei é esse pacotinho aqui e comprei mais dois que foram coisas para os meninos e chegou assim, um dia um, um dia outro e no outro dia chegou o outro. Chegou assim, mas é bem legal. E é legal também porque você compra de vários vendedores diferentes e você passa no mesmo cartão, não fica uma compra aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, sabe? Eu gostei bastante. E pela primeira vez, assim, que eu comprei, gostei, deu tudo super certo, a entrega, tudo. E foi esse jogo de lençol aqui, ó, preto e branco, grinde, que eu tava querendo há muito tempo, super na moda. É, não sei se já passou da moda ainda, né, mas eu tava querendo muito, não comprei logo quando tava na moda, porque era um pouquinho caro, não foi tão baratinho. Eu paguei 80 reais no kit com quatro peças, então vem o lençol de elástico, o lençol de cima e duas fronhas, tá? Então, eu vou abrir com vocês aqui, ó, não abri ainda. Fala que é, deixa eu falar aqui pra vocês, é jogo de lençol, clássico, casal padrão, quatro peças, grinde, tá? Composição, 160 fios, 82% algodão, 18 poliéster, tá? Tá aqui na descrição direitinho. E é da Marina Enxovais, é dessa loja aqui, ó, tem Instagram também dela. Tem Facebook e Instagram, Marina Enxovais, tem o site também, tá? Marina Enxovais.com.br, tá bom? Eu gostei bastante. Ó, então vem o lençol de elástico, casal, nessa cor aqui, ó, um beijinho, tá? Ó, é casal, tá? Que a minha cama é casal. Então, veio o lençol de elástico. Aí, veio o lençol de cima, que ele é assim, gente, a coisa mais linda. Ele é bem fininho, tá, gente? Bem fininho, não é grosso. Mas eu gostei. Gostei bastante, porque eu queria há muito tempo. Então, eu economizei pra tá conseguindo comprar. E conseguir, tá? E o lençol e as duas fronhas, ó. É simples a fronha, tá? Simples. E tem o edredom também, gente. Tem o edredom nessa estampa aqui, grinde. Lindo. O edredom, ele tá cento e pouquinho, mais ou menos. É lindo também. E tem umas capas de travesseiro mais trabalhadas também. Bem legal. Mas eu gostei bastante, eu vou colocar com uma capa de... São duas capas de travesseiro. São quatro travesseiros que eu coloco na cama. Então, eu vou colocar essas duas e uma toda branca. Acho que vai ficar legal. Vou mostrar aí pra vocês que eu vou colocar na cama agora, tá bom? Vamos ver como vai ficar. Tchau. 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 Então, meninas, ó. Coloquei a cortina. Olha como ficou lindo com a cortina. Só tava precisando do varão mesmo, que tinha quebrado. Mas aí, ó. Coloquei a cortina. Ficou lindo agora esse cantinho aqui. Agora só falta o abajurzinho, que eu vou comprar mais pra frente, pra colocar ali. Mas tá tudo ok. Graças a Deus aqui. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Me fala aqui se você gostou do jogo de lençol. Primeira companhia na Shopee. Indico, tá? Foi bem seguro. Foi bem rápido também. Não tive nenhum problema, tá? Então, aí, foi bem fácil de tá comprando também. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Um vídeo bem rapidinho. Mas aí, mostrando pra vocês a minha gratidão. Seja grato nas pequenas coisas, tá? Que Deus vai ser presente aí na sua vida. Você sendo grato nas coisas mais simples da vida, né? Como uma cama posta. Pode não ser o jogo de lençol que você queira. Mas faça com amor. Faça com carinho com o que você tem. Que você viverá melhor sendo grato, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.